Olá pessoal, eu sou o professor Tobé, eu vou trazer algumas dicas para você que vai fazer o Enem. Queridos, na prova de língua estrangeira nós temos alguns detalhes importantíssimos para você que está aí se preparando, meus queridos. Olha só, a competência de área 2 traz a língua estrangeira como o foco. Nessa competência, meus queridos, há uma importância muito grande para aquilo que você faz com a língua estrangeira, que você aprendeu na sua escola, que você aprendeu no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vale lembrar que nós aprendemos língua estrangeira com muitas coisas, por exemplo, até com o nosso próprio videogame em casa, né? Você tem um videogame em casa, você jogando ali, você acaba aprendendo palavras. A prova do Enem é uma prova que procura dar acesso a essas informações do cotidiano, tá certo? Então, eu vou te dar quatro dicas que são importantes para que você entenda aí como funciona a prova do Enem, meus queridos. Meus queridos, vale a pena a gente focar um pouquinho a nossa atenção na associação de vocábulos com temas. Isso você faz todo dia. Por exemplo, você, quando vai a um restaurante, tá certo? Percebe que as pessoas estão colocando a comida no prato. Você, eita, olha ali, as pessoas estão servindo-se, né? Então, olha que coisa interessante. Em cima lá da placa do restaurante estava escrito self-service. Ah, é um vocábulo em língua estrangeira que te faz acessar uma temática do teu cotidiano, ou seja, self-service é auto-serviço. Você vai servir a si mesmo. Queridos, olha que interessante. Nós temos outra possibilidade também, gente, que é utilizar a língua estrangeira para acessar mais informações, tá certo? Por exemplo, quando, temos uma questão interessante, a questão do Enem de 2013, que é uma disputa. Nós temos lá duas pessoas numa situação de disputa, só que não é uma disputa convencional. É uma disputa onde as pessoas não usam armas convencionais. As pessoas utilizam um joystick. Uai, o que é um joystick, Tobé? Joystick é ali o controle do videogame. Ah, então, com essa palavra, tá certo? Muito do cotidiano, principalmente dos jovens brasileiros, é possível que você consiga resolver questões Enem. Queridos, temos também a possibilidade de utilizar a língua estrangeira para relacionar temas e usos sociais. Eu lembro de uma questão de 2012, que é a música Duerme Negrito, da Mercedes Sosa. Muito interessante essa música, ela retrata o aspecto social, a mãe que tem que deixar o filho para poder ir trabalhar. Então, isso também é utilizado no Enem, isso é utilizado no Enem, essa questão do uso e função social. E por último, queridos, uma última dica para vocês, o fato de que é importante reconhecer a língua estrangeira como fonte de cultura. Queridos, nós tivemos na prova de inglês, música do Coldplay, música do Bob Marley, nós tivemos coisas sobre tango, um texto sobre tango, retratando essa dança tão famosa. Meus queridos, você quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem. Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem.